Procurador-Geral da República José da Costa Siménez Ateten lhe acorriu o comentário hulo com a notificação do Ministério Público União da membro da Comissão Política Nacional do Partido CNRT no deputado CNRT Juanulo Resinida o secretário-geral partido Fred Lin, Maria Alcatirri também desconfia a acusação falsa da ex-primero-ministro Maria Alcatirri Simo Suborno com a companhia Conoco Phillips o montante dolar americano Tocon Lima José Siménez Ateten ainda dá um processo se lau-hela tambane nhe parte la bela-hala-hulu comentário no conclusão ruma tamba serviço magistrado iha autonomia rássica rodi-hala o serviço tanto por si se lau-hela lai opinião ruma conclusão ruma tamba por si se aguarda la bela-hela iha e aqui se si hau o cargo fatene bua-tida bai-teleitabotira media sira-kata magistrado iha autonomia rássica minha notificação é ela precisa de informa para o procurador partido CNRT tamba acuja Maria Alcatirri Simo Suborno com a companhia Conoco Phillips o montante dolar americano Tocon Lima no case da rua que nha nha loronen fula novembro a soro deputado CNRT na insanul resenida tamba acuja Maria Alcatirri halo corupção o decimo suborno nebe tuir deputado CNRT sira-kata caso ne façai husi ocean exploration nebe completo o número conta bancária nebe resiste Tribunal Distrital Colombia Estados Unidos e América Karim dos Santos e amém